E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje está muito top. Então já vai deixando aquele likezão para nos fortalecer. Se não for inscrito, se inscreve já e vamos para o vídeo. Já vai... Oh... Nossa! Não machucou não? Acho que... É uma embreagem? Espera aí Estou ali Acho que pegou a estar mais Não vira muito não É É assim Desculpa aí Desculpa aí Obrigado, obrigado Cê é louco Cê é louco Cê é louco Motão Motão Boa de andar, boa de ciclística A impressão que ela passa É que você está numa esportiva E não numa big trail, tá ligado? A posição aqui ela é meio deitada Fora que ela é uma 800... Opa! Caralho Meu Deus do céu Cê viu que esse cara ia fazendo Cê... Meu... Coração agora, mano Cê viu só Cara ruim de trampo Já arrancaram o retrovisor dele, né? Já dá pra imaginar mais ou menos porquê, né? Preste atenção aí, ô filho da mãe Está cagando, né? Preste atenção aí, ô filho da mãe Não seja esse tipo de babaca Esse tipo de pessoa Nunca seja isso no trânsito Você tem que estar com a calma Tá ligado? Com aquelas motos ali maiores E agora Ai Que risco Bateu, chefe? Bateu? Só encostou Só encostou aí, né? Agora, nesse exato momento Quem é que tava errado ali? Eu ou o maluco Que saiu jogando Eu não vi seta, tá ligado? E de propósito mesmo Que eu vi que o cara ia tirar fininha de mim na faixa Eu joguei pra esquerda mesmo Ah, sem vergonha O cara ia tirar fininha de mim Eu tava bem aqui pra direita, ó E o cara tava vindo Rapidinho Eu só fiz isso aqui, ó Ah, sem vergonha Já doidinho pra tirar fina, né? Mas é graça aí Fechei de propósito mesmo Eu vi que o cara ia tirar beirada de mim Ah, ótimo Que susto Oh, caramba Nem tava vendo Bora lá Bora lá buscar o Salgados Olha, demorou pra... Eita, eita Ai, demorou pra dar seta, mano Eu ainda falei, mano Demorou pra dar seta, mano Eita Eita O cara tem um parceiro chaveiro aí, tá ligado O cara precisa De um cara que coloca película O cara conhece Ah, tio, né? Se liga, né? Doidão Meu pai do céu, cara O cara chegou e deu uma fechadona, né, louco? Tá Olha só Dá seta, filha da puta, burro Dá seta não, velho Deu ruim, deu ruim Deu ruim O que que foi, mano? Ah, você tá tacando covielos, moleque aí Não, mano, foi eu não, mano Foi eu não Foi eu não, pô Não, foi eu não, velho Foi eu não Você viu isso, foi eu, velho Não, cara Foi eu não, mano Não foi não, mano Olha lá, olha lá O cara lá que tacou lá o bagulho, ó Toma aí Ah, caralho Você é louco, velho Toma aí do cara, mano E aí, gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever Deixar a cara de like E também comentar E lembrando Que aparecer aqui Vai lá no Instagram agora Manda o link do vídeo O tempo que aconteceu Que com certeza ele vai estar aqui É isso aí, família Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau